Oi pessoal, tudo bom? E aí, o que vocês acharam do meu look à la patatipapatá? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Maggie. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E hoje eu tô aqui pra mais um Todo Dia. E no vídeo de hoje eu trago uma dica super legal, que é um pedido da Esther Soares, que me pediu pra fazer enfeitinhos pra escrivaninha. Então, Esther, esse é o primeiro vídeo, muitos outros virão por aí. Mas hoje nós viemos fazer esse lindo porta-lápis e porta-canetas, todo colorido, feito com lápis de cor e uma latinha velha de batatinha. Esse é um enfeitinho incrível, ele sozinho já é colorido, já é alegre, já decora, já enfeita. Além de ser super útil, super funcional, porque cabe muita coisa aqui dentro. Então, se você quer aprender, vem comigo! Vamos fazer juntas! Então, pra fazer o nosso porta-lápis, de lápis de cor, nós vamos precisar de... Uma latinha, de sua preferência, use a que você tiver em casa, eu vou utilizar essa de batatinha. Lápis de cor, novos ou usados. Apontador, cola quente e EVA pra decorar. Vamos começar? Existem duas formas de fazer o porta-lápis. A primeira é com os lápis todos iguais, como esses do fundo. E a outra é apontando cada um deles pra que fiquem bem desiguais. E esse é o que nós vamos fazer. Nós vamos começar apontando cada um dos lápis, até que fiquem cada um de um tamanho, ok? Não há regras ou medidas exatas. Vá apontando até que fiquem de seu gosto. E agora é só colar. Vá apontando cada um dos lápis, até que fiquem cada um dos lápis, até que fiquem cada um dos lápis, até que fiquem cada um dos lápis. Prontinho! Com os lápis colados, agora é só decorar. Eu recortei um lacinho e duas tirinhas no EVA e só apliquei. Eu recortei um lacinho e duas tirinhas no EVA e só apliquei. Então, pessoal, esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece do joinha pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder mais nenhuma atualização. Hoje, antes de ir embora, eu quero pedir mil perdões pra quem tá pedindo beijo e eu ainda não mandei. Essa semana que passou foi super corrida. Fiquei gripada, fiquei doente. Como eu me comprometi com o todo dia, eu dei prioridade a fazer os vídeos de todo dia. Eu deixei muitos comentários pra trás que eu ainda vou voltar pra responder, tá? E eu quero anotar todo mundo que pediu beijo, mandar pra todo mundo junto, pra não ser injusta com ninguém, tá bom? Pra não esquecer de ninguém. Então, eu peço desculpas porque eu ainda não consegui ler todos os comentários, ainda não consegui anotar todos os beijinhos. Mas, o quanto antes, eu vou fazer isso e vou mandar os beijos. Quero agradecer o carinho de vocês que tem sido imenso. Quero agradecer por vocês estarem sempre aqui comigo. Hoje é o dia 15 do nosso todo dia. Nós estamos na metade e eu tô tão feliz, tão feliz com todo esse carinho que eu tenho recebido. Eu só tenho a agradecer muito, muito, muito. Obrigada, gente, por tudo. Eu vou continuar trabalhando, doente ou não, pra trazer conteúdos cada dia mais legais pra vocês, tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada e mil vezes obrigada. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!